Oi, eu sou a Fabiola Raiper, vejo agora as principais notícias da semana. E os mais novos amigos de infância são o Alexandre Pato e o Ronaldo. Os dois não se desgrudam. Tem feito altas baladas aqui em São Paulo, inclusive acompanhados do Marcos Boaz, que é o marido da Vanessa Camargo. Tem gente aí dizendo que o Ronaldinho Gaúcho vai ficar com o seu homem. E por falar na Vanessa Camargo, o casamento dela está em crise. E há rumores de que só falta oficializar essa separação. E outras que não se desgrudam lá no Rio são a Maria Gadu e a Dani Suzuki. Vivem juntas, vão ao supermercado, trocam mensagens carinhosas no Twitter. E fica a pergunta, né? Onde está a Luísa Posse nessa história toda? E a Thaís Fersosa, da Record, deu a volta por cima e arrumou o novo namorado. Depois de passar o tempo em casa com depressão, com o fim do casamento com Joaquim Lopes, agora ela está com o ex da Gisele Soares. Para quem não lembra, o Joaquim terminou o casamento com a Thaís Fersosa em plena lua de mel para ficar com a Paola Oliveira. Babado essa história. E a Ana Maria Braga foi parar mais uma vez nos mais lidos do Twitter. Dessa vez foi por causa do cabelo, que ela mudou de novo, fez uma mecha assim, comprida, meio esquisita. E eu fiquei sabendo que agora em agosto ela vai pedir uns dias de férias, porque está planejando fazer mais uma plástica. Depois dela fazer, ter prótese nos braços, nos seios, nas nádegas, estão dizendo agora que ela deve fazer alguma coisa de novo no rosto. Vamos esperar para ver. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.